Hoje o nosso videolog é sobre o orgulho LGBT Nós vamos trazer aqui a questão da criminalização do homofobir que é uma necessidade de primeira ordem para a luta LGBT hoje no Rio Grande do Sul e no Brasil Uma das questões é a aprovação do PL-122 que criminaliza homofobia Esse projeto já está há mais de 10 anos no Congresso e não tem tido uma atenção especial por parte dos parlamentares É um momento fundamental esse de trazer para a Semana Legislativa esse tema mais uma vez E hoje a afirmação nossa é a garantia de direitos Nós não estamos pensando em se justificar enquanto normais para a sociedade mas sim o reconhecimento dos nossos direitos enquanto cidadãos Uma ação efetiva do governo do estado é a campanha de rua do programa Rio Grande Sem Homofobia que tem como tema amor seja como for para marcar realmente essa conscientização, essa sensibilização da sociedade da sociedade preconceituosa em respeito à diversidade sexual A exemplo do Executivo Estadual, agora a Assembleia Legislativa aceita a carteira social Isso significa o respeito à dignidade de todas as pessoas a sua expressão afetiva, sexual o parlamento gaúcho aberto a todas as pessoas sem nenhum tipo de discriminação A violência que os LGBTs sofrem diariamente, ela tem que ser barrada Através dos encaminhamentos que nós damos aqui, construir as políticas necessárias para essa população que é tão vulnerável Acredito que foi importantíssimo a gente discutir todas as demandas do movimento LGBT hoje Principalmente a questão da discriminação contra a população LGBT e principalmente contra a população de tabestis E o espaço de hoje dessa audiência pública com certeza reforçou aquele sentimento, aquele comprometimento tanto das ONGs, tanto dos movimentos sociais, como dos representantes governamentais Nós estamos muito tristes, lamentamos profundamente não só a posse de um homofóbico na presidência da Comissão de Direitos Humanos em nível nacional como os seus passos dentro da Comissão Ele se apresentou um projeto nessa Comissão de Direitos Humanos que quer curar os gays, tratando os homossexuais como doentes, como uma questão patológica E isso no nosso entendimento já foi superado há mais de 50 anos A nossa Comissão de Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul foi a pioneira em aprovar uma moção de repúdio ao projeto da cura gay E hoje estamos muito felizes pelo arquivamento dessa lei absurda Vamos precisar de todo mundo Pra valer do mundo a opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor